Olha a estrutura toda deles aqui então, para receber, separação, os granelheiros, as peneiras para poder selecionar a qualidade do feijão, separar bandinha, resíduo, etc. O caminhão chega aqui, ainda é pequena a estrutura, descarrega aqui, tem como descarregar aqui, vai no rodo mesmo, não tem hidráulico para derrubar, a estrutura tem dois armazéns, ou seja, tem que ir comprando, fabricando, carregando, o processo todo, maquinário está em bom estado, novinho, chave de comando para fazer todo o processo, peneira final, passagem, máquina de embalar, e aqui já está com os pacotes aqui, já está com os pacotes todos aqui prontinhos, é só cair o feijão, e agora já vai embalando, está com, isso aqui é dois quilos? Um quilo? Um quilo, né? E aquela lá cinco quilos, né? Tudo aí você embala um quilo. Tudo um quilo? É. Aí, ó. E o pacote aí, prontinho aí, já estão os fardinhos prontos, os caminhão prontos para carregar aí, já tem caminhão carregado lá, já carregando ali. Estrutura, show de bola!